Após uma derrota pesada, Diogo Costa, guarda-redes do UFC Porto, deu voz ao sentimento de toda a equipa. Ele sabe que é hora de reagir e a mensagem aos adeptos é clara. Inscreva-se para acompanhar cada detalhe dessa trajetória de superação e orgulho azul e branco. Em declarações após a derrota por 4, um frente ao Benfica, Diogo Costa pediu desculpa aos adeptos e prometeu que os dragões voltarão mais fortes. Foi um jogo que não soubemos como ganhar. Temos, acima de tudo, de pedir desculpa aos nossos adeptos e agradecer pela presença na luz. Vamos continuar a trabalhar com a faca nos dentes para trazer coisas boas para o clube, afirmou o guarda-redes, visivelmente comprometido em dar a volta por cima e devolver a confiança aos adeptos. Costa também mencionou o peso da derrota e o impacto que ela trouxe. Não queria usar a palavra vingança, mas se calhar está na altura de dar uma resposta mais forte nestes jogos grandes, disse o guardião, demonstrando a necessidade de levantar a cabeça e enfrentar os próximos desafios com renovada determinação. O UFC Porto sabe que precisa mostrar um futebol capaz de competir no mais alto nível, algo que vem se tornando imperativo em clássicos e competições decisivas. Ao ser questionado sobre o desempenho da equipa em relação aos rivais, Costa foi direto, estar ao nível está, mas é preciso saber como fazê-lo. Estamos a trabalhar nisso e vamos tentar fazer de tudo para representar o clube no futuro. Esta frase reflete a confiança de que o UFC Porto tem talento e potencial para enfrentar qualquer adversário, mas também a humildade de reconhecer que é preciso evoluir e ajustar a estratégia. Agora, o desafio está em criar a reação necessária para que os adeptos vejam novamente o verdadeiro espírito azul e branco. Queremos ouvir de si. Qual é a sua opinião sobre este momento do UFC Porto? Acha que a equipa conseguirá responder à altura nos próximos jogos? Deixe o seu comentário abaixo. E não se esqueça de ativar as notificações e subscrever no canal para não perder as próximas novidades sobre o UFC Porto.